Bom dia, gente! Mais um vlog começa hoje pra vocês. Não sei se eu vou ter muito o que mostrar, porque vai ser dia normal. Acho que eu não vou sair hoje, não vou fazer nada, a não ser... Vou botar o carro pra lavar e fazer as coisas aqui em casa. Vamos ver o que é que eu posso mostrar pra vocês. Até já! Gente, o dia tá lindo, o sol tá maravilhoso, convido a Tico pra uma praia, mas, infelizmente, meu carro tá... Acabei de colocar pra lavar, não sei se vai dar pra ir pra praia hoje, não. Mas tá convidativo e eu tô morrendo de saudade do mar. Viram que céu lindo, convidativo, não tá? Cama arrumada, carro lavado, tudo organizadinho. E eu com essa cara de maluca. Bom, gente, agora eu vou fazer minhas unhas e eu vou usar esse... Esse esmalte aqui que eu comprei, que é da Risqué, e o nome é Abre Alas Pro Cinza Passar. Olha que cor linda. Não é linda essa cor? Minhas feitas. Bom, gente, agora é a hora do cochilinho da tarde. E... Eu quero mostrar pra vocês o que eu comprei ontem no shopping. Olha, esse colarzinho com símbolo da Chanel e pedrinhas com brilhantinhos ao redor. Eu achei muito lindo. E eu já tava de olho nesse colar, ó. Fazia tempo. Porque eu vi uma menina num vídeo usando isso. O canal dela é Malucas e Piradas. Ela mora até nos Estados Unidos. E ela usa um colazinho da Chanel. Só que o dela é de ouro. Só ouro. E só o símbolo da Chanel. Mas aí, eu vi esse e eu achei muito fofo, muito lindo. E comprei, resolvi comprar. Bom, gente, agora é minha horinha da soneca. Quando eu não saio, eu dou uma sonequinha à tarde. Porque uma coisa que eu preciso é dormir pra ter energia. Eu tenho que dar meu cochilinho, sabe? Pra ficar bem. Pra ficar legal. E ter vontade de fazer as coisas. À tarde, eu não sei o que é que eu vou fazer. Qualquer coisa. Se eu fizer qualquer coisa, sim. Interessante. Eu mostro pra vocês. Esse negócio de estar usando maquiagem sempre. Detona a pele, né? Eu que sou alérgica. Nossa, fico cheia de mancha vermelha. Bom, gente, o vlog de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não foi nada muito interessante, mas foi o que eu tinha pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Se inscrevam no meu canal. E até os próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Bom, antes da soneca, eu vou ler um versículo da Bíblia pra vocês. Em Lucas 9. O segmento de Cristo. E diz assim. O que aproveita o homem ganhar o mundo todo? Se vier a perder, a perder-se, ou sofrer prejuízo. Porque quem se envergonhar de mim e de minhas palavras, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade, vos digo. Alguns dos que aqui estão, não provarão a morte antes de verem o reino de Deus. Palavra do Senhor. Boa tarde. Fiquem com Deus. E tchau. Tchau. Tchau.